Espera aí, moço. Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos conversar. Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco, papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. Mas, moça, você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que lhe dar satisfação. Pois no meu carro vocês não entram. Isso é o que veremos. Entre, querida. Vai, vai para lá que eu te dou uma bolachada. O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu... Eu não conheço nem o... Quanto mais o seu agora. O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo... Eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É? Espera aí que eu te dou lápis. Vai que vai xungu no pé já. Oh, preboiada. Toda a nossa entidade... Muito tempo faz... Meu amigo, diga aquela cabuca... E não chora mais... Chega desse premê. Vai cair em buco. Onde é que vai? Vai cair em buco. Vai ver o Pelé. Que negócio é esse? Está pensando que isso aqui é bagageiro da central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que eu o que, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi para carregar o que vier. Inclusive bagagem. Bagagem que nem a senhora eu carrego. Mas carregar... Carrocinha... Cheiro verde... Galinha... Repoio... Batata... Não carrego. Eu paguei. Por isso eu tenho o direito, ouviu? Direito? Pois vai tirar tudo daí. Não tiro. Não tira? Pois vai tirar na marra. Tá bom? Repoio. Isso é comida de porco. Leve o meu carrinho. Então sai do meu. Polícia! 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 Meu carrinho, olha as minhas verduras. Estou no chão, bandido. Polícia! Seu guarda! Vai, vai, vai. Doc! Polícia! Calma, calma. O que foi que houve? Seu guarda, isso aqui é carro ou é caminhão? Não é carro nem caminhão. É um guarda-louça. Guarda-louça? Seus documentos. Pra que documento? Tá na cara que é carro. Não, seus documentos. Ah, aqui, a briga não é de dois? É. Então peça o dela também. Madame, seus documentos. Eu pra vir à feira vou trazer documento? Então tá tudo acabado, não mostra o meu. Seu guarda, isso aqui é pra carregar repolho, batata, galinha, cabrito, isso aí. Pois é. Não é? E o senhor não dá razão pra ele, é? Mas a senhora não tem. Pois eu vou reclamar com o seu chefe. Ora, reclame o que a senhora quiser. Não vai reclamar nada, vai cozinhar sua galinha. E aí as minhas verduras todas espalhadas pelo chão? Como é que a empregada vai fazer o almoço? Tira o sapato do menino pra não rasgar o estufamento. Tira o sapato do mal. Tira o sapato do mal. Vinte e oito cruzeiros. Olha aí. É só pra olhar, porque troco não tem. Mas é a sua obrigação. Ô dona, a senhora acha que pra uma corridinha mixa dessa eu vou trocar mil cruzeiros? O senhor não tem troco? Por que trabalho, então? Ah, guarda aí se dá pros pobres, vai. Quebra, diabo! Não custou o seu dinheiro? Taxi! 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 Está livre? Não, pode subir. Vai ou não vai? Ah, não vai não. Como é que consente em botar uma gaiola dessa na praça? Eu não tenho a culpa. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papa fila não é mais pra frente. Deve eu proibir um carro destrabalhando. Proibir, proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno, só que é grande demais. Bom, vamos fazer uma outra tentativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê se cabe em viés. Vê se cabe em viés. Foi ou não foi? Só que é carro. Descubra-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-o. Cerca-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ-lơ. Não será que este carro não é um carro? Mas nem na descida. Mas como é? O senhor vai ou não vai me levar? Só se for em três viagens. Deixa-se embora, seu bobolinha. Ela é isso para o museu. A CIDADE NO BRASIL Aonde está, seu boné? Está aqui. São vinte cruzeiros de multa. E a sua gravata não está? Esqueci. Eu não sou doutor também. São mais vinte cruzeiros. O quê? Quarenta? E os seus documentos? Documento eu guardo na cirola. Guardo aqui para não perder. Deixe-me ver. Espera um pouco aí. Aposentadoria atrasada. Carta do interior. O senhor precisa registrar esta carta? Eu sei, seu guarda. A gente é pobre. Eu estou estudando um fio para doutor e... Tá bom. Vai embora. Vai. E a carta? A carta o senhor vai buscar no plantão do trânsito. Tá bom. Tá certo. E aí? 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 Eu sei que eu tô errado, mas o que que eu vou fazer? O senhor é casado? Sou. O pior não é isso. O pior é que eu tenho dois filhos. Um até tá estudando na faculdade. E pra estudar vai dinheiro. Vê quanto é. Oitenta. Mas daí pra cima o senhor dá quanto quiser, né? Tome quinhentos cruzeiros. Quem sabe dá pra acertar sua vida. Eu gosto de ajudar os pobres. Eu também gosto de ajudar. Tem uma viúva que mora em frente da minha casa e eu ajudo muito ela. Ela tem uma irmã estudando. Nesse caso, quinhentos não dá. Leva mil. Doutor? Sim? Minha mulher anda ruim. Tenho gastando dinheiro com ela. Tô atrasado no armazém. É, está certo. Mas o resto o senhor me conta um outro dia. Eita, hominho bom. Vamos fazer uma corrida. Espera aí, moço. Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos conversar. Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É, isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. Ha, ha, ha. Mas moça, você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que lhe dar satisfação. Pois no meu carro vocês não entram. Isso é o que veremos. Entra, querida. Vai, vai pra lá que eu te dou uma bolachada. O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu carro. Eu não conheço nem o meu... Quanto mais o seu agora. O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo. Eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É, espera aí que eu te dou lápis. Vai que vai, chungo no pé já. Oh, preboiada. É de manhã vou trabalhar.